Hoje eu vou apresentar para vocês a raça Golden Retriever. De origem britânica, conhecido por ser muito dócil e companheiro, o Golden Retriever é considerado por muitos o cão dos sonhos. Bastante inteligente, pronto para aprender truques e muitas vezes usados como cães guias, o Golden é um cachorro ativo e que gosta de ajudar e agradar a todos, inclusive aqueles que não conhecem tão bem. Ele precisa de muita atenção e tempo disponível para gastar sua energia. É um ótimo nadador e o favorito de várias famílias, algo que fez com sua popularidade ficar bastante alta nas últimas décadas aqui no Brasil e no mundo. Legenda Adriana Zanotto